E nesse vídeo, lançamento Halo LS05S, eu já trouxe pra vocês o review do LS05, a primeira versão, só procurar no canal você encontra facilmente, e aquela versão era bem interessante, o preço era ok, não era tão barato, mas também não era dos mais caros, e agora lançaram essa versão aqui, que sinceramente por esse preço e o que ele oferece, eu acho que não tá tão interessante assim, durante o vídeo vocês vão entender, tá bom? Mas de qualquer forma eu vou trazer o review pra vocês, eu vou mostrar o smartwatch na prática, às vezes eu posso mudar de opinião, mas a princípio pelo que eu vi, não é tão interessante assim, por esse preço, se fosse mais barato, aí talvez minha opinião seria diferente. Mas enfim, tá aqui o vendedor oficial desse modelo, não é exatamente a Halo, aqui nessa loja, mas essa loja é da Xiaomi, então é como se fosse um vendedor oficial, tá? E vou deixar o link nessa página na descrição pra quem quiser comprar também, claro, assim como eu chegar vou trazer pra vocês o review, como eu já falei, vou deixar também na descrição o link da promoção que tá rolando no canal, você pode ganhar um smartwatch em lançamento, GTS 2Z, muito top, então tá aí embaixo o link, lembrando também que hoje tem uma super promoção aqui no AliExpress, vai começar às 21 horas, são 300 unidades desse SSD de 128GB por 9 dólares, tá praticamente de graça, tá? E esses produtos com 300 unidades normalmente demoram um pouquinho mais pra sair, então você pode conseguir, talvez, tá? Mas a chance é maior do que, por exemplo, a Mi Band 5 que tem apenas 100 unidades por dia, tá bom? Então corre aqui, vou deixar o link nessa página aí embaixo. Vamos lá pro LS05S, tá? O modelo tem aí um visual diferente agora, no modelo anterior ele tinha apenas um botão no lado, agora eles optaram por aqueles dois botões, estilo relógio da Huawei, né? Até da Xiaomi mesmo tem o GTR 1, 2 que tem esse design, outras marcas também trouxeram esse design, é um design que a galera curte, né? Até a Realme, que eu trouxe o review pra vocês, tem esse design. Então é um design que a galera curte, aparentemente, e em termos de design, achei ok, achei bacana, tá? Prefiro o design do primeiro modelo, acho mais bonito, mas é legal, é um design bacana, tem botões aí bem bonitos, bem vistosos, vamos dizer assim, tem uns detalhes aqui na parte de cima, aparentemente ele tem aqui o acabamento em metal, isso é bacana, tem alguns recursos legais, você pega a versão básica aqui, sem nada a mais, sem pulseira, extra, R$250, tá? Prédio grátis, pode parcelar até seis vezes sem juros, e é isso. E tem aqui a opção também com pulseira extra. O legal é que vem aqui três películas, tá? O LS05 que eu comprei, acho que foi nessa lógica que eu comprei, inclusive, é, foi nessa lógica, também veio com película extra, tá? Então, bacana. Vamos descer aqui, tem um cupom de desconto pra utilizar, tem as 5 dólares de desconto, né? Um desconto considerável, aí o produto já fica um preço mais interessante, né? 5 dólares com o dólar atual, que é mais ou menos R$5,50, vai ficar aí R$27 de desconto, menos R$250, tá? Então R$222. Por esse preço, já fica um pouco interessante, talvez até valha a pena, tá? Porque é uma versão atualizada do modelo anterior. Por esse preço até vale a pena. Agora R$250, realmente eu não acho que vale tanto a pena, tá? Descendo aqui, vamos lá, ó, você tem aqui a tela de 1.28, que é o mesmo tamanho da tela anterior, a mesma resolução, bacana aqui é o Bluetooth 5.0, você tem aqui a bateria, a bateria dura bem, tá? Já vou comentar a questão da bateria, aqui tá as pulseiras. Logo de cara você tem um resumo aqui das funções do smartwatch, ele tem 12 modos de esporte, você pode baixar o watch face, até 20 dias de bateria no modo stand-by, se não me engano, tá? No modo normal dura um pouco menos, mas dura bem também. Lá embaixo eu comento, tá aqui o design, como falei, achei bacana, achei legal, tá? Prefiro o design do outro, mas ficou legal, ficou bonito. A pulseira tem um design também interessante, tá? Ficou muito legal, aparentemente aqui o feixe é de metal também, o passador é único, mas é bem grande. Você tem aqui esse design curvado, dá pra baixar watch faces, bateria que eu já comentei, os modos de esporte, monitoramento constante do batimento cardíaco. Aparentemente, pelo que eu rodei a página rapidinho aqui, não tem oxímetro, então, né, uma falha na minha opinião, porque por esse preço deveria ter, então vamos ver, tá? Pelo que eu lembro, que eu passei aqui na página, se dei uma olhada, não tinha, tá? Certificação IP68, descendo aqui, ele fala a respeito da tela, né, uma tela TT de 1.28, aparentemente a mesma qualidade da tela anterior, a tela anterior era boa, é uma tela legal, e claro, quando lançou o novo modelo, a gente espera que a tela nova seja um pouco melhor, tá? Aparentemente é a mesma qualidade. A película tem uma tecnologia diferente, ela é bem flexível, você pode baixar watch faces, que foi um grande problema do LS05 no início, tá? Não tinha a opção de baixar watch faces, esse já vem com o problema resolvido, já dá pra baixar watch faces, então isso é interessante, provavelmente tem a opção também de criar uma watch face e tal. Ele vai ter 12 modos de esporte, então pra atividade física básica, é um bom smartwatch, tá? O primeiro já era também, então você tem aí, por exemplo, a opção de levantar face na academia, você tem a opção de fazer uma caminhada, uma bike, uma esteira, uma bicicleta trigométrica, jogar algum, eu ia falar de jogar alguns esportes, né, mas nada a ver, jogar uma bola, jogar um basquete, tá? E você tem aí várias opções de atividade física, ele tem um design aí bem robustão, assim, que passa essa sensação. A bateria, tá? Então no uso normal, ele vai te dar aí 15 dias de bateria, que eu achei excelente, tá? Uma duração muito boa, 20 dias no modo que você desconecta o Bluetooth, basicamente é isso. Mas o interessante mesmo é o modo normal, 15 dias é bastante coisa, tá? Então é o grande destaque desse smartwatch, na minha opinião, é a bateria. A bateria é boa, para um smartwatch de entrada, é uma bateria muito boa. Bom, descendo aqui, monitoramento constante do batimento cardíaco, aquela coisa de sempre, bacana. Aqui a questão do monitoramento, tá? Ele vai ter monitoramento do sono também, vai te dar informações aí, precisa de sono leve, sono profundo. O sensor do primeiro LS era bom, tá? Aparentemente, desse aqui também é bom também, o sensor é meio parecido, mas claro, no review eu vou trazer o teste para vocês, vou trazer aí essa informação, tá? E aqui embaixo, dá para ver que ele tem um plástico texturizado, dá para ver que é bem acabado, o cússero é removível, o sistema de carregamento é magnético igual ao do primeiro LS. Enfim, então, está aí os detalhes da parte de baixo. Lembre-se de sentarismo, então, como vocês viram, ele não tem o oxímetro, então ficou devendo o oxímetro, tá? Uma pena. Então vai ter aqui, lembre-se de sentarismo, certificação IP68, o outro também era IP68, o modelo anterior. Então, assim, IP68 dá para entrar na água? Dá, mas tem um limite, é um metro e meio de profundidade por 30 minutos. Então você tem que respeitar esse limite, senão você pode ter algum problema aí no seu smartwatch. Então, fique atento a essa questão. Gostei do detalhezinho vermelho, ficou bacana. O legal também tem o Halo ali no passador, dá uma exclusividade para o produto, deixa ele diferente, não fica aquela coisa genérica, fica bacana. Funções extras, sistema de notificações, aparentemente é o mesmo sistema, e não é ruim, porque o sistema do LS05, o primeiro, era bom, tá? Um bom sistema. Dá para controlar a música, infelizmente não tem controle do volume. Você tem a opção de encontrar seu smartphone, para o exame do tempo, aplicativo de inspiração. Aparentemente ele entrega as mesmas funções que você tinha no LS05, tá? Aqui tem as medidas, pode dar uma olhada com o calor, vai ser um bom tamanho para o seu smartwatch, não, para o seu pulso, tá? Ele não é levezinho, 50 gramas é pesadinho até, dá para ver que ele é bem robustão, não é tão leve. Gostei que o Bluetooth 5.0, a bateria é grande. Então o grande destaque desse modelo mesmo é a questão da bateria. A bateria é muito boa para um smartwatch de entrada, tá? Assim, utilizando o cupom de desconto por R$220,00, eu acho que se você quer a versão mais recente do LS05, se você está interessado no LS051, estava querendo comprar agora, mas viu que tem esse lançamento, por R$220,00 com desconto, talvez valha a pena. Eu acho que por esse preço, assim, é até aceitável. Agora, por mais de R$250,00, eu acho que já não vale a pena, tá? Não acho que vale a pena mesmo. Até porque você encontra, por exemplo, outros modelos interessantes. Você tem aí o Honor Band 6. Tudo bem que é outra categoria, é o Smart Band, mas se aproxima muito do smartwatch, é muito parecido com o smartwatch. É um produto que custa essa faixa por R$250,00, pegar um descontinho aí, você consegue por R$250,00, R$260,00, até menos, às vezes. Esses dias eu consegui uma promoção, coloquei lá no grupo, inclusive quem não participa do grupo do Telegram, recomendo que participe, o link está aí embaixo, coloquei uma promoção do Honor Band 6 por R$230,00, muito barato. Ele tem tela AMOLED 1.47, a tela desse é LCD de 1.28, ele vai ter certificação 5AT, mas esse aqui é IP68. Certificação 5AT, você pode nadar à vontade, você pode ter mais profundidade, ele tem, inclusive, os modos para natação. Ele vai ter um sistema muito mais completo que desse modelo, e fora que a tela AMOLED é outros 500, fora que é mais leve, mais confortável para o dia a dia, esse aqui é pesadinho até, pelo que eu vi. Então, por esse preço, R$250,00, eu iria na Honor Band 6, em minha opinião. Por R$220,00, se você quer muito esse novo modelo, até vale a pena, utilizando o cupom. Outra coisa, às vezes vale a pena você usar uma graninha e comprar um modelo um pouquinho mais caro, por exemplo, o Xiaomi Mi Watch Lite, que eu trouxe e reviu no canal, ele custa mais ou menos, um preço bom, inclusive esse dia eu coloquei no grupo lá, um preço bom, eu estava R$316,00, lembrei agora, R$316,00, então você pagaria aí mais ou menos, uns R$60,00 e poucos a mais, e levaria um modelo muito mais completo. O Xiaomi Mi Watch Lite, ele vai ter GPS, ele vai ter brilho automático, bateria que dura pra caramba também, vários modos de atividade física, certificação 5 ATM, é da Xiaomi, diretamente da Xiaomi, esse aqui também faz parte do grupo Xiaomi, mas não é diretamente da Xiaomi. Enfim, então essa é a minha opinião, eu achei que ficou legal o modelo, mas o preço realmente não foi muito convidativo, e eu já vi marcas sofrerem com isso, a Realme, que agora está lançando uns modelos bem tops, que estão vendendo bem, ela lançou o primeiro modelo dela, o Realme Watch, por R$500,00, R$500,00, um market watchzinho, super básico, tinha um acabamento bacana, seria legal, mas por R$500,00, não vendeu nada, eu comprei pra trazer o review, gostei do produto, mas falei, ele é legal, mas não vale R$500,00, tanto que depois baixou pra R$300,00, não baixou pra R$300,00, e também não vendeu muito, ultimamente ele estava até menos de R$300,00, enfim, foi um produto que fracassou, por causa do preço, e agora eles lançaram essa linha nova, Realme Watch S e S Pro, que está vendendo bem, é um produto muito mais sofisticado, e custa aí, acho que R$400,00, R$500,00, muito mais top do que o primeiro, então assim, a empresa tem que saber colocar o preço certo, eu acho que não souberam colocar muito bem o preço, mas é a minha opinião, achei o produto interessante, por R$220,00 até dá pra riscar, mas que sinceramente, acho que não vale muito a pena não, beleza? Na descrição vai ter o link, da promoção que está rolando no canal, pra quem quiser aproveitar, vai ter o link, daquela promoção que vai rolar hoje, às 21 horas do AliExpress, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.